Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, só que agora a partir da tarde eu vou gravar esse vlog. Então se você é novo por aqui, já se inscreve aí no canal, já ativa as notificações e bora começar esse vídeo. Bom, gente, eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, não amanhã porque agora já são 1h15 da tarde, almocei, né? Já acordei, acordei, era 8 horas. Fui nos correios levar os pedidos da loja, levei a luna na creche, voltei. E resolvi algumas coisinhas financeiras, né? Blogger, início de mês, a gente começa a emitir nota fiscal, resolver pagamentos que entraram, não entraram, enfim. Fiz essa parte pela manhã, almocei e agora eu vou gravar o meu dia aí pra vocês. Agora eu estou indo numa floricultura aqui em Osasco que eu gosto muito, de comprar plantas lá também, porém eu gosto muito do serviço deles, assim. Então eu vou, às vezes, pra comprar terra, comprar vaso. O que eu preciso, assim, de planta, eu vou lá. Vocês sabem que o meu vício é planta, né? Eu tenho muitas plantas aqui em casa. E aí eu estou precisando comprar terra pra plantar umas 4 plantas que eu tenho aí, então eu tenho que comprar um bom saquinho de terra. E eu tenho que comprar também fortificante, tipo assim, um negocinho pra pôr na... Nunca nome, gente, esqueci. Enfim, vou mostrar pra vocês. E aí eu estou indo lá e eu acho que possivelmente depois eu vou no mercado. E eu sei que vocês gostam de ver uma comprinha de mercado. Então eu vou levar de vocês junto comigo. E deixa eu falar pra vocês uma coisa, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre dirigir com vocês, porque eu sei que eu tenho muitas maravilhosas aqui comigo. Que tem medo, insegurança. Às vezes não é nem tanto medo. É aquela questão de duvidar se você pode, se você consegue, né? Eu passei por um período, dois períodos, na verdade, na direção. O primeiro foi que eu estava super segura, comecei a dirigir e tal, até que eu tirei uma fininha do carro, um pilar, em um supermercado que eu fui. Fui sair, fiquei prestando atenção num outro carro bem grande que estava na frente. E fui indo, quando eu fui ver, pegou aqui na lateral e eu não me atentei a olhar em todos os espelhos, porque eu ainda estava começando, tipo, fazia um mês que eu tinha voltado a dirigir. Eu tenho carta desde os meus 18 anos. Eu fiz 18 anos e tirei carta. Eu até ganhei de presente da minha irmã na época, mas eu não tinha carro, né? Eu nunca tive interesse em ter carro, porque assim, nunca foi a minha prioridade. Tive sempre outras prioridades. Então, eu nunca tive carro pra andar assim e tal. Então, eu nunca treinei. Aí, quando eu casei com o Gi, o Gi sempre teve carro. Esse carro, por exemplo, é dele. Ele fala que é nosso. Eu falo, não, é seu carro. E aí, com o carro, né, disponível pra mim, me partiu a vontade de criar uma independência. Até que um dia eu tomei a decisão, foi uma semana assim, eu coloquei como uma meta na virada do ano. Foi em janeiro agora. Eu falei assim, não, eu vou voltar a dirigir, eu preciso voltar. E aí, numa semana, eu falei pro Gi, né, eu preciso voltar. E o Gi é super calmo, tranquilo pra isso. Então, por isso que eu também não paguei pra aprender com outra pessoa. Mas, se eu precisasse pagar, eu pagaria, gente. E vale muito a pena esse investimento, se você puder. Se você não tiver ninguém que tenha paciência de te ensinar. E o Gi tem paciência. Então, ele sempre me ajudou desde o início. Aí, deu essa raladinha, fiquei com medo. Aí, eu fiquei um mês sem dirigir, depois dessa raladinha. A gente arrumou, já tá tudo certo. E aí, depois eu falei, não, ok, eu preciso voltar de novo. E aí, eu fui voltando aos poucos. Mas, assim, minha perna ficava assim, sem circular sangue de tão nervosa que eu ficava. E aí, agora, eu tô super tranquila. Eu já ando, assim, o Osasco inteiro eu ando. Agora, ainda não peguei uma marginal, por exemplo. E essa é uma das minhas metas. Quero muito essa semana pegar a marginal pra testar. Ir perto e ir com o Gi pra criar essa confiança e depois tentar sozinha. O que que eu fiz pra me livrar desse medo, dessa insegurança? Pra ajudar vocês, né? Eu me forcei, literalmente. Assim, eu fui com medo mesmo, insegurança, sabe? Um exemplo bem, assim, besta. Que eu acho que muitos de vocês devem passar também. E não é besta pra gente que tem medo, né? Eu, um dia agora desses, eu precisava ir na Calunga. Que é aqui no centro de Osasco. E eles têm umas vagas perfeitas, assim, na frente da Calunga. Assim, você entra, assim, vaga grande e tal. Mas, meu medo era na hora de sair. E, sei lá, aconteceu, sei lá. Eu tinha medo nesse movimento. Era em específico na hora de sair. Não era entrar. Na hora de sair. Eu preciso ir lá e vencer mais esse obstáculo. Porque dirigir são obstáculos, sabe? Você tem que ir aos pouquinhos. Vencendo os obstáculos e criando aquela confiança. Quando eu fui lá, dirigi lá. E eu saí direitinho da vaga. O G falou, como é aquelas calçadas largas. O G sempre me falou, você não precisa ir até a rua. Você pode já jogar na calçada mesmo. E sair. E foi o que eu fiz. Vim, 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 vim. Saí assim, na calçada. Não tava vindo nenhum carro, minha sorte. Nenhum dos dados. E aí, eu já embiquei e já vim embora. Gente, aquilo pra mim me deu uma fortalecida. E aí, essa semana, eu precisava ir num trabalho em São Paulo Morumbi. Que é perto da estação Vila Sônia, sabe? Ali pelo Butantan. Você pode pegar a corifeu e ir embora. Por aqui em Osasco. Tem essa opção. Sem pegar a marginal. E aí, eu falei. Eu vou de carro. E aí, eu fui, gente. Eu conheci um pouco do caminho. Então, isso me ajudou muito. Eu fui. Coloquei o Waze aqui. Coloquei o alto-falante pra ouvir ele falando. Tipo, a 200, 300, mil metros. Você vira à direita. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fui tranquilo. Uma hora ou outra, você dá uma insegurança. No final, tipo, deu tudo certo. Tudo bem. Cheguei em casa. Fui. Fiz meu trabalho. Voltei. Muito feliz. Foi, tipo, mais uma conquista. E aos poucos, com essas conquistas, eu vou criando confianças em mim. Às vezes, é coisa muito pequena. Que eu preciso ir lá e fazer pra eu, de novo, criar mais uma confiança no que eu tô fazendo. Enfim, falei um monte, gente. Mas eu precisava muito compartilhar com vocês. Porque se eu não estivesse dirigindo agora, ia ser muito difícil pra mim. Porque eu tô com a loja. Preciso ir no correio. Preciso resolver algumas coisas, pelo menos ali. Pelo menos aqui em Osasco, que me dá com mais confiança. Se não fosse isso, eu não ia conseguir resolver, sabe? Eu não ia conseguir ir no correio. Eu ia ter que depender totalmente do Gi pra ir no correio. E eu não queria ficar, tipo, ele não tem nada a ver com isso. É a minha loja, sabe? Enfim. Ainda não fui pra São Paulo. É minha próxima meta? É minha próxima meta. Eu já estou muito feliz e já me ajuda muito podendo dirigir aqui em Osasco, pelo menos. E é isso. Ai, falei muito, né? Mas eu queria muito compartilhar com vocês. Tô colocando o endereço do lugar que eu vou agora. É aqui perto de casa. Só que eu sempre nunca lembro a entrada que tenho que fazer. Aí eu tô colocando aqui no Waze pra ele me lembrar a entrada. Porém, agora eu vou desligar o som, porque ninguém merece o Waze ficar falando toda hora. Vire a mil metros à direita. E Osasco hoje, gente, tá o caos. O caos, literalmente. Vocês não têm noção. Tá tendo muita obra aqui, melhorias. E aí, anda assim, ficando absurdamente lotada a cidade. E é isso, gente. Vou lá, vou filmando pra vocês. E é isso. Tô muito animada. Beijos. Gente, aqui tem aqueles baldes retratos no Carrefour, que eu sempre falo pra vocês. Tem casos, principalmente a gente que mora em AP, que não cabe direito as coisas. Tô precisando trocar minha vassoura, mas não vai ser hoje. Eu amo essa sessão aqui do Carrefour. Tem muita coisa, ó. Tem organizador de talher. Tá R$22,99. Eu tô precisando comprar um desse, só que pra talher grande, sabe? Ó, os potes. Só pra vocês terem uma ideia, os potes. Os valores do maior, R$39,99. Os menores, R$19,99. Aquele que eu uso ainda vale mais a pena, mas em conta. Bom, gente, comprei... Eu tava saindo do mercado, tinha aquelas lojinhas que vendem... Ai, como que fala? A granel. E aí, eu comprei duas coisinhas que eu tava muito afim de experimentar nas receitinhas que eu ando fazendo por aqui em casa. Mais fitness. É, xilitol. Esse aqui, o cristalzinho. Uma maravilhosa falou pra mim que rende muito. Isso aqui vai ser mara. Só isso aqui já tá ótimo. Que ele adoça muito mais que os outros açúcares. E comprei farinha de arroz pra fazer receita. Falam muito bem dessa farinha. Comprei também. E olha quando eu cheguei em casa o que tinha aqui, gente. Olha essa cesta da Copra. Socorro. Muito produtinho. Vou abrir com vocês e vou mostrar lá no Instagram também. Vou mostrar no Instagram e depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que veio. Olha isso aqui, gente. Quanta coisa. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Mostrei lá nos stories agora. Veio aqui bolo de coco. Sabor coco, sabor chocolate. Ver os óleos de coco que a gente já tá acostumado, né. A ver da Copra, que eles são bem famosos por eles. E veio um de pet também, que eu nem sabia que eles tinham uma linha pet. Que eu acho que é o único produto, na verdade, que a Luna vai amar. E aí veio leite de coco. Leite de coco, aquele tradicional pra fazer receita. Muito bom. Isso aqui eu tava louca pra experimentar. Já tinha visto vender assim no mercado. Esse caputinho deles falam que é bem gostoso. Coco ralado, desidratado, úmido e adoçado. Esses sachezinhos que eles têm várias embalagens do óleo de coco. Tem em vidro. Tem nesse sachê, esse aqui também, ó. Muito conhecido também. Essa calda de chocolate, gente, nem parece que ela é natureba. De tão gostosa que ela é. E essa de chocolate é a melhor. Essa aqui eu já não gostei tanto. Igual a de chocolate. Mas ela é gostosa também. Veio óleo de coco em cápsulas. É tipo um suplemento alimentar. Colágeno. Esse aqui eu acho que eu vou tomar, gente. Chips de coco. Bom pra deixar na bolsa, né. Dar aquela fome. E shoyu. Mandaram dois aqui. Três, na verdade, né. Do mesmo. E coco em flocos integral desidratado. Esse aqui é o sensei integral. É o normal mesmo. Amei. E aí, hoje a gente já começou a lavar algumas roupas. Como vocês podem ver, trocar for de cama também. E aí eu já coloco pra lavar, ó. Já tá sequinho. Coloquei pra secar pra não ocupar muito espaço. E aí agora, vou colocar pra secar uma outra roupinha que a gente lavou aqui. Parece barulheira mesmo. E eu estava já começando a aguar algumas plantas. Amanhã eu vou finalizar. Essa aqui é tadinha. Ela tá murchinha. Vou trocar a terra dela. Vou trocar a terra. Vou também trocar de vaso. Porque eu vi que ela já tá saindo a raiz por baixo. E é isso por aqui. Gente, separei aqui o lanchinho. Antes da academia. Porque hoje eu vou comer guacamole mesmo. Porque eu tava com muita vontade. E tem muita guacamole. Então eu vou comer com esse Doritos aqui. Que eu comprei lá no mercado. E eu compro sempre esse pra comer com guacamole. Fica bem gostoso. E é essa minha refeição. Antes da academia. Hoje eu me permiti. Estamos indo buscar a cabrita na creche. Cabrita era aqui. Ficou o dia inteiro. Amanhã vai tá podre. Quem cheirou por aqui? A bandana. Durou. Sobreviveu. Já vai cheirar as coisinhas novas. O que é isso? Quem passou por aqui? Já estou prontinha para a academia. Coloquei aqui um conjuntinho. Que eu acho lindo. Ganhei esse conjuntinho. Ficou uma graça no corpo. Estou até querendo comprar outros. De outras cores dela. Porque é realmente muito lindo. Ele tem uma transparência aqui na frente. Não marca absolutamente nadinha. Aí eu coloquei esse meu casaquinho por cima de veludinho. Era o da Marisa. Mas faz muito tempo que eu comprei. E nos pés do meu tênis. Bem tiginho. É Mizuno que fala isso aqui? Mizuno, né? Nossa, bem antigo. Essa coberta não é sua, viu? Depois vai lá para o quarto. Isso aqui é muito importante para a academia. Não posso esquecer. A bolsa, gente. De novo. Você quer lixo? Você colocou lixo aí, Juventus? Não. Está do jeito que está. Mas você é lixeira? Cheguei, gente. Filmei só exercício para vocês. Mas está valendo. Não aguento mais essa música. Não é que um doido estava ameaçando ela com o cursinho? Não é? Ah, tá. Teve esse rolê mesmo. Teve essa torna. Gente, amor. Vai dar direitos autorais no meu vídeo aqui. Oh, desculpa. Então. Quero monetizar. Agora a gente... Estou precisando. Agora a gente quer comer o Mac. Sextou, né, gente? Quinta-feira, pré-feriado. Oferecemos o Mac. Ainda é de roupa de academia para o Mac. Bem desaforado, né? Mas, olha, tem um tanquinho aparecendo. Aqui, olha. Vou cortar. Vou pegar as sombras aqui. Ó, ó. Ó o tanque. Chegamos. Fomos buscar o McDonald's porque aí aceita ticket lá. Gente, está uma bagunça a casa, mas amanhã isso aqui vai mudar, né, filha? Gente, ligamos o ar quente. Ah, agora sim. Está friozinho. Ai, gente, tomei um banho. Olha isso. Saio vermelho. Aí eu sempre venho aqui passar uma aguinha termal no meu rosto. Fui na academia, comi o McDonald's. É bom às vezes sair um pouquinho da dieta, sabe? Quando você está com vontade. A gente chegou aqui no AP. Aí a gente... Nossa, um McDonald's agora. Aí a gente... Verdade. Aí a gente vai lá e come. A gente não se priva, não. Mas, assim, confesso pra vocês que cada vez mais... Nossa, desculpa, tá, gente? Situação. Eu sinto que cada vez mais eu quero comer menos doce. Porque você começa a ver os resultados na academia. E você fala... Minha, mas a alimentação ajuda ainda mais, né? Óbvio. E aí você começa a ver resultado na academia porque você também regulou a alimentação. E aí você fala... Não, eu não vou comer porque eu não estou com vontade. É a questão de ser... Você tornar o doce algo normal na sua vida, né? Tipo, ah, eu como doce todos os dias. E você colocar aquilo de uma forma na sua rotina que faz entender que, tipo, você precisa daquilo no seu dia. Você precisa finalizar o seu dia e ter comido um doce. E não porque você está com vontade. Tipo assim, eu estou com vontade de comer um doce, eu vou comer um doce. Então a gente, às vezes, tem isso, né? Na nossa cabeça. Não, porque o doce me tira o estresse, me tira... Então a gente começa a colocar algumas coisas positivas pra poder ali comer o doce, né? E eu tô vivendo muito bem sem, assim, algumas coisas que antes eu não vivia sem. E muito dos fatores por conta da academia, que eu peguei firme nesse um mês e meio. Eu estou muito firme na academia, nos treinos, enfim. Então isso tem... Ai, me ajudado muito, gente. Tô muito feliz com os resultados, assim. Eu tô motivada. E o legal é que eu tô motivada com a academia e automaticamente eu me motivo com outras coisas da minha vida. É muito louco isso, né? Eu via as pessoas falando isso, mas eu não entendia. Hoje eu entendo. O estilo da pessoa que tava aqui no meu home office. E agora eu vou é descansar. O Gê tá tomando banho ouvindo podcast, talvez. Não sei, que ele gosta. Enfim, agora eu vou ver alguns vídeos no YouTube e vou dormir. Amanhã é feri, né? Estão nos 100 horas pra acordar. Porém, eu tenho coisas para ser amanhã também. Principalmente liberar vídeo novo, porque esse vídeo vai sair amanhã no canal. É isso, gente. Boa noite e até amanhã. Boa noite.